É na Praça 7 que reflito sobre as coisas da alma e os percalços da política. Nesse cenário, o prestimoso amigo Sérgio desabafou. É o fim da política. É tempo dos picaretas e amorais, do ciclo político do candidato e o cabo eleitoral. A legislação eleitoral é nefasta e atrapalha a cidadania. Eleição a cada dois anos é uma moléstia social. Concordo com ele. Com o discurso de bem-estar social, a política sente as dores do mal-estar eleitoral. A política foi sucumbida pela dinâmica obsessiva de disputar eleição. A culpa é do legislador e a sangria praticada pelo político e seus cabos eleitorais. Vejo o político pragmático, com o único propósito de saciar o ego e se apossar do poder. Afirmo que não são todos. Felizmente, vejo e trabalho com políticos honrados e vocacionados para a vida pública. Mas há muitos entes públicos oportunistas que só se prestam a conquistar vantagens. Cargos, benesses, obras, status, aplausos e dinheiro. É repugnante ver como operam e a forma natural como encaram suas ações. Esse escroto político atua como uma meretriz. Desculpe-me, as profissionais do sexo, mas para essa espécie de agente o que importa é levar vantagem por alguns trocados. O povo, dado a penúria e a baixíssima consciência educacional e cidadã, permite essa desmoralização. Nesse contexto, o povo torna-se mero capataz das corporações e entidades de fé. Conheço e convivo com político honrado e gente destinada à vida pública. Republicanos, cumpridores de seus deveres de servir ao povo e à democracia. Sinto-me honrado em dialogar e vê-los construindo e defendendo posições políticas coerentes. Já a espécie de político com baixíssima cidadania e rodeado de cabos eleitorais, considera uma desgraça para os ideais de transformação da sociedade. Esse elemento público, que é comercializado e negociado pelos políticos, fede o mau cheiro da desonra. O cabo eleitoral passa a lábia na mulher, nos parentes, nos vizinhos e até na desconfiada sogra. Promete dentadura, cadeira de rodas, emprego, ônibus para passeio e até para funeral. Tijolos, ambulância, cesta básica, vestido de noiva, churrasco, bola, troféu, capina e empresta dinheiro só para ajudar no convencimento dos trouxas. Chega a levar o pobre coitado do eleitor na boca da urna eletrônica para vê-lo sapecando o voto no político picareta. Essa córdia vai sacanear a vida do cidadão por quatro anos ou mais. Nesta triangulação, político medíocre, cabo eleitoral sem escrúpulo e eleitoral desinformado está formada a patologia que adoece a cidadania. Transtorno bipolar da troca e da dinâmica do toma-lá-da-cá. Definitivamente, isso é uma doença ou epidemia gravíssima no corpo do Brasil. Ouso dizer que 99% da política está permeada desta cultura da escravidão cívica e da exploração moral. É justo dizer que tem cabo eleitoral que trabalha com dignidade nessa peleja. Atua como vereador autêntico no distrito ou região. Luta por vocação e necessidade de ver a melhoria na vida das pessoas. É uma espécie rara, quase em extinção. Tem um amigo que mora para lados da região noroeste de Belo Horizonte e é um exemplo de cabo eleitoral ousado, capaz de enfrentar o desafio de servir o povo com decência. Bons exemplos na política mantêm viva a esperança. Enquanto alguns alimentam a cena política com malabarismos e palhaçada, desonrando o voto do povo, há exceções que não se cansam de lutar por uma nova forma de fazer política, com ética e respeito pela democracia. Crônica, o fim da política? Do poeta Antônio Galvão Inscreva-se no canal TV Poeta e Poesia